Tudo nosso, valeu, meu nome? Aí perguntaram assim, o que acharam de entrar com a estrutura de música? É o quê? O que acharam de entrar no... Vocês escolheram... Ah, umas perguntas da hora, entendeu? É, umas perguntas da hora, né? Dá pra desenrolar, dá pra desenrolar. Dá pra desenrolar, caralho, cê é louco. Ô, mano, foi brilhante isso, mano. Eu me senti tipo... UFC. É. Tá ligado? É. Tá ligado? Tanto que eu escolhi logo uma música de guerra mesmo e... Foda-se, mano. A minha foi a do Tyler, mano. Tyler Decreto foi a primeira. O bagulho começa. Trombeta, trombeta. Pra mim, a sua era a última, mano. Da final. A final foi a minha. Foi a minha. É, não. Não foi o que era, afinal. Beleza, tô ligado com o que é esse som, velho. Eu entendi. Não, não, eu sou mocadaço, velho. Eu sou mocada. Eu sou mocada. Eu ia botar mamãe das assassinas. A minha eu coloquei logo uma arecha aí, o Sanche. Inclusive, um salve pro Marecha. Marecha é zica. Você que trocou a música no Marecha? Marecha mandou uma força mil grau pra mim lá. Um boa sorte lá pra parada. E quando eu ganhei, ele mandou um parabéns também, pai. Pô, Marecha mil grau. Eu botei sua música, Marecha. Você é zica. Aí, caralho. Nossa. Foi uma cancha. O seu barra só vê, bagulho. Eu vou ver o como na final, pai. Essa aí, arrepiou, tá? É, viado. Eu postei ela no outro dia. Postei a foto de campeão e botei essa música. Foda. Aí, mais um aqui, ó. Canal Rplay. Caralho, cinquentão também. Salve, Brabos. Eu queria saber como vocês treinaram em casa sozinhos, por dia de batalha. Realmente existe um tipo de treinamento? Pergunta pros três. Compra mais whisky aí. Quero ver o Pradão Loucão. Chegou, então. Oi. Quer ver? Mas por que tem que ser o Loucão, hein, mano? Aí, Bob, se liga. Olha como começa isso. Nossa, igual o Zinho, velho. Igual o Zinho que você fez. Eu que fiz, caralho. Respeita a minha história, porra. Não, mas é impactante essa entrada. É, caralho. Isso é louco. Eu que fiz, caralho. Respeita a minha história. Então, vamos responder a pergunta do parceiro aqui. Salvarem os criados. Bom dia, Tomate. Ó, pergunta do canal Replay. Bueno. Como que vocês treinam em casa sozinhos para o dia das batalhas? Existe esse tipo de treinamento? Pergunta para os três. Compra mais whisky aí. Quero ver o Pradão Louco. Ele quer ver você loucão. Aí, chegou. Então, é melhor você responder nessa parada. O Cunt ficou uma semana em casa treinando, é isso, cara? É, porque o Cunt já... Você já falou que treinou em casa e paipum. Eu nunca treinei em casa, rapaziada. Treino... Prezo em casa. Na minha opinião, paipum, treino do MC de freestyle brasileiro. É se jogar, botar o cara, apanhar que nem louco e tá ligado. Mas aí, mas aí é foda. Mas quando o cara tem uma imagem azei lá, eu entendo que pá, é foda sair tomando couro na rua. É foda, não dá. Tá ligado? Mas nós, que pá, viada. É ir tomar couro mesmo. Mas, mano, vou te falar, mano. Eu acho que, assim, é um bagulho que diminui muito... Não é nem só pelo treino, tá ligado? Diminui muito minha ansiedade, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. E se você quiser assistir o canal. E se você quiser assistir o canal. E se você quiser assistir o canal.